A pressão que é jogar no Corinthians, eles viveram recentemente uma situação muito boa, que é você estar vencendo, e aí você vê o apoio do seu torcedor, agora eles estão vivendo uma situação totalmente ao contrário, a pressão da torcida, e quando a torcida do Corinthians cobra, eles cobram de verdade, a pressão ali é muito grande, o jogador tem que estar muito preparado, vou citar só um jogador que, na minha opinião, nos últimos jogos, vem se doando muito, jogando muito bem, mas pecando na finalização, que é o Emerson. O Emerson, por exemplo, no jogo contra o Grêmio, jogador que não se esconde, jogador que dá a cara para bater, que aparece, que dá a opção do passo para o seu companheiro, corre, só que só isso não basta, porque ele cometeu, na minha opinião, a questão pessoal é que cada um sabe o que faz. Eu acho que isso, Neto, querendo ou não, há uma cobrança maior em cima do Emerson por essa atitude que ele teve fora de campo. Qual o problema dele dar um beijo, um beijinho, uma picota? Para mim, problema nenhum, porque a vida dele, ele faz o que ele bem entender. Eu cumprimento meus amigos, que são poucos, com beijo, cara. Mas existe um grande preconceito ainda, por mais que tenha melhorado, e a gente vê muitas entrevistas... Não, mas ele não deu beijo na boca, ele quis fazer... Ele não deu beijo aonde? Não, então, assim, ele deu uma picota nos lábios, tá? Aonde? Beijo na boca é beijo de língua, meu irmão. Abrir a boca e meter a linguada lá, isso que é beijo. Ou seja, o que ele quis dizer, que as pessoas não entenderam em relação a isso, ele conseguiu, de uma certa maneira, reverter uma situação que ele tinha xingado e tinha brigado com o Tite. Só que ele não entendeu que o que ele fez foi muito pior. Lembra que ele brigou com o Tite, que ele xingou? Ele quis desviar o foco, só que o foco foi monstruoso por isso. Desviou bonito. Desviou bonito. Pelo azar de cair na má fase logo depois. Mas falando de garra, de personalidade. O Gaitano Veloso beija na boca do Gilberto Gil. Os caras artistas aí beijam um beijo na boca. Mulher hoje, no caso, beija a mulher pra casa. Ah, o que que tem? Quer dizer, então, que você não pode ser homossexual e jogar futebol? Quer dizer que você só tem que ser heterossexual nesse país aqui? Tirando a história do beijo, aí eu me lembrei do doutor Sócrates. Muita história ali de Corinthians. Os jogadores têm que ter, se inspirar em grandes nomes do passado também e segurar essa onda aí, porque não podem deixar o problema de beijo ou de coisas pequenas afetarem tanto assim. Eu conversei com o Mirandinha. Lembra o Mirandinha? Não o Mirandinha do São Paulo, outro Mirandinha que jogou no Corinthians. O Correria, o Correria. É, junto com o Correria. Nós estávamos sentados lá em Belo Horizonte, estava eu e o Ronaldo numa mesa, né? E ele e o Túlio sempre. Falei, a gente estava falando sobre isso. Tem muitos homossexuais que jogam futebol e não tem problema algum, cara. A sua condição como ser humano não está na sua preferência sexual. Essa é a grande verdade. É que nós somos um país preconceituoso. Quantos negros tem como treinador de futebol? Tem um aqui, ó, que é o Paulo Miranda, que hoje é treinador do Oeste. Quantos outros? O que aconteceu com o Andrade no Flamengo? Agora é o seguinte. Lembrei dele agora pelo nosso... A gente sempre leva... Fora o ídolo que ele é do Flamengo. O amigo Cristóvão, grande fera. Que está no Bahia. Aí um dia eu estava sentado lá, não sei o que, eu falei, aí, ô Mirandinha, você é heterossexual? Eu falei, não, rapaz, eu sou é macho. Você como Flamengo, é verdade. Estou te falando sério. Falei, você é hétero, não é? Falei, não, eu sou é macho. Que essa coisa não é minha, não. É o seguinte, você que é flamenguista, mas hoje a camisa do Fluminense, do Tricolor, a máquina autografada pelo Fred, hoje nós vamos passar para uma das pessoas que mandaram... Quantos vídeos chegaram para nós aí? 473 vídeos. Olha que legal, os donos da bola para o Brasil inteiro. Gabriel Pensador, o Willian, o Wesley Thiago. Estamos aqui com o Fabiano de Cajamar, com o Denilson, o Paulo Miranda, que torço muito para que você seja um grande treinador. O Argel já tem uma experiência maior, já sabe os meandros em relação a isso, as dificuldades, às vezes, quando você vai num time e você sabe que o cara está falando uma coisa para você, mas no fundo, no fundo é mentira, né, Argel? É verdade. Mas a gente que está já há muito tempo no futebol, né, Neto? E eu sempre digo isso, eu não tenho nada com o pessoal que não é do meio do futebol, mas o futebol foi feito para os ex-jogadores, gerente de futebol. Com capacidade, né? Claro, com capacidade, com experiência. Vai sentir o cheiro do vestiário, até porque a gente viveu ali muitos anos ali dentro, então acho que é importante essa experiência. Vamos ver alguns vídeos que estão concorrendo aí para a camisa do Fluminense aqui, que está em uma fase difícil para caramba também. Vamos lá. O meu nome é Rodrigo, de Goiânia, sou torcedor do Tigrão, Vila Nova, o mais querido do Centro-Oeste. Eu queria muito estar ganhando essa camisa aí do Fluminense. Apesar de eu não ser Fluminense, o meu pai, que me ensinou a gostar de futebol, que mora em Natal, no Rio Grande do Norte, é tricolor de coração. Tem cinco anos que eu não vejo meu pai e esse mês é aniversário do velho e eu gostaria de me redimir da melhor forma. Ajuda a nós aí, Neto! E aí, galera dos Donos da Bola, meu nome é Aloysio, sou de São Paulo, lá em São Paulo sou São Paulino, moro há três anos aqui no Rio de Janeiro, tricolor em São Paulo, tricolor aqui no Rio. Aqui no Rio sou flu, quero muito essa camiseta, provando que pode sim ter paz entre os times. São Paulo lá e Fluminense aqui. Um abraço, Neto, valeu! Fala, grande Neto, galera dos Donos da Bola, tudo bem com vocês aí? Meu nome é Rafael, sou filho de Balneário Camboriú, essa é Santa e Bela Catarina. Estou aí pra participar da promoção da camisa do Flusão. Por que que eu tenho essa camisa, Neto? Vou te explicar agora, meu amigo. Depois de Oscar Cox e Nelson Rodrigues, eu sou o tricolor mais fanático do mundo. Valeu, abraço! É o seguinte, a gente faz isso de uma maneira bem legal. Meu pai é tricolor também, dá pra entrar na... Não, não, Gabriel Pensador, você pode comprar a camisa. Eu queria falar pra aquele rapaz do Rio de Janeiro. Os meus amigos tricolores falam que esse casaco aqui é do Fluminense, não é. Mas são as mesmas cores aí, tudo bem. Igualzinho do Fluminense. Mas o rapaz lá do Vila Nova lá, que há cinco anos ele não vê o pai dele, o pai dele mora em Natal. Ó, você lega a mão de seu pão duro e compra uma camisa pro seu pai no aniversário dele, né? Você tá de brincadeira. Vai visitar seu pai, cinco anos, seu Zé Ruela. Você tá de brincadeira. Você já pensou em contratar um atacante pro seu time e depois de três meses descobrir que ele...